E aí galera, beleza? Pra pra vocês vindo mais um vídeo, mais um joguete aí Foda mano, de terror, beleza? Vai deixando seu like, meta de 70 likes pra esse vídeo E se inscreve no canal galera, já estamos com 50 inscritos Queria chegar ao 100 até o fim desse mês Ou o fim do mês que vem, não sei, acho melhor o fim do mês que vem Esse ano ainda tem que chegar ao zen, eu creio E bora dar o play aqui mano Esse jogo aqui que pareceu muito da hora A galera falou muito bem dele Esses anúncios chatem A galera falou muito bem dele Lá na play story, então mano Deve ser um jogo foda, tem como dar tiro Nos animatronics, eu acho que é isso E sair estourando todo mundo E bora conferir Isso aqui no vídeo de hoje né Ó É isso mesmo Ó, vamos pipocar todo mundo aqui mano Tem que pular, tomar cuidado com as Ai Isso aí cara O que a gente tem que ir aqui agora Cara, o que é isso? O que é isso? Cara, o que é isso aqui? Cara, o que é isso? Certo Para a gente tem que ir É isso que começa o 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 faleci de novo o 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